Senhoras e senhores, nosso muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Antes de darmos início a este ato, com respeito, queremos convidar a todos aqui presentes para fazermos um minuto de silêncio por todas as vítimas da pandemia da Covid-19 e também por todas as famílias que enfrentam momentos de dor. Senhoras e senhores, daremos agora início ao ato de entrega de viaturas e equipamentos de proteção individual para a Polícia Militar, adquiridos pelo Governo do Estado de Santa Catarina, com recursos de indicações de emendas parlamentares dos deputados estaduais. Neste momento, convidamos para compor o dispositivo de autoridades, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal. Convidamos a excelentíssima senhora governadora interina do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reiner. Senhor comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, coronel Dionei Tonê. Também convidamos para compor o dispositivo o senhor presidente da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, Clenilton Pereira, prefeito do município de Araquari, Santa Catarina. Nós gostaríamos de lembrar a todos que este ato está sendo transmitido ao vivo pela TVAL e também no canal oficial da Assembleia Legislativa no YouTube. Senhoras e senhores, neste ato serão entregues para a Polícia Militar de Santa Catarina as seguintes viaturas e equipamentos. Viaturas são 40 jipes Renegade 1.8 AT, 15 jipes Compass Longitude 4x4 Diesel, 7 Ford EcoSport 1.8, 6 Mercedes-Benz Sprinter e uma moto Honda CB500X. Armamentos e equipamentos são 71 fuzis Taurus, 22 carabinas Taurus .40, 31 kits operacionais Spark, 136 cartuchos Spark, 212 granadas, 77 algemas, 77 tonfas, 5 balões e também 100 cones. E equipamentos de proteção individual são 94 coletes balísticos e também 52 capacetes balísticos. Todos esses equipamentos mencionados serão distribuídos nos seguintes municípios catarinenses. Município de Araranguá, Balneário Barra do Sul, Balneário Camboriú, Balneário Rincão, Barra Velha, Blumenau, município de Caçador, Camboriú, Capinzau, também a cidade de Criciúma, Florianópolis, Forquilinha, Gaspar e Sara, cidade de Ilhota, Imbituba, Indaial, Itajaí. Também receberá equipamentos a cidade de Itapema, cidade de Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Major Gersino, cidade de Navegantes, Palmitos, Penha, cidade de Praia Grande, também o município de Santa Cecília, Santa Rosa de Lima, município de Santa Terezinha, Santo Amaro da Imperatriz, também ao município de São Bento do Sul, São Francisco do Sul, São João Batista, município de São Miguel do Oeste, Sombrio, Timbó, município de Uruçanga e também o município de Xancherê. O investimento total desses equipamentos, para a compra desses equipamentos, é de R$ 11.453.777,96, com recursos oriundos de indicações de emendas parlamentares, que serão aplicados em atividades de policiamento ostensivo, tático, de trânsito, rede catarina de proteção, a mulher e também do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. Nós convidamos a todos aqui presentes para, neste momento, acompanharem no telão a relação dos deputados que, com recursos advindos de emendas parlamentares, contribuíram com a compra desses equipamentos. Os parlamentares também que forem mencionados, eu convido para se juntar aqui o dispositivo de autoridades também, por gentileza, deputada Ada Faraco de Luca, deputado Altair Silva, excelentíssima deputada Ana Caroline Campagnolo, excelentíssima deputada Paulinha, deputada Paulinha, por favor, gostaria de dirigir ao dispositivo de autoridades. também deputado Coronel Mocelin, deputado Felipe Estevão, excelentíssimo senhor deputado Fernando Kreling, deputado Fernando Kreling, deputado Fernando Kreling, também se gostaria de se dirigir ao dispositivo de autoridades, por gentileza, deputado estadual Ivan Nats, excelentíssimo senhor deputado Jair Mioto, excelentíssimo senhor deputado estadual Jerry Comper, senhor deputado estadual Gessé Lopes, deputado estadual João Amin, excelentíssimo senhor deputado Laércio Schuster, deputado estadual Kennedy Nunes, deputado estadual Laércio Schuster, deputado estadual deputado estadual Laércio Schuster, deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, excelentíssimo senhor deputado deputado estadual Maurício Escudilar, excelentíssimo senhor deputado estadual Ricardo Alba, senhor deputado deputado estadual Rodrigo Minoto, senhor deputado estadual Sargento Lima, excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Minoto, senhor deputado estadual Sérgio Mota, excelentíssimo senhor deputado estadual Valdir Cobalquini, deputado estadual Vicente Cobalquini, deputado estadual Vicente Caropreso, e também o senhor excelentíssimo deputado Volney Weber. eu convido convidamos também para compor o dispositivo de autoridades, deputados, 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 dep Senhoras e senhores, neste momento, para materializar a entrega das viaturas e equipamentos, nós convidamos a excelentíssima senhora governadora interina do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reiner, e também o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, para fazer a entrega da chave de uma das viaturas ao senhor comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Dionei Toné. Nós pedimos um minuto da atenção de vocês. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra, deixar sua mensagem, o senhor presidente da Federação Catarinense dos Municípios, Feicã, o prefeito de Araquari, Clenilton Pereira. Bom dia a todos. De maneira bem rápida, cumprimentar a governadora interina, doutora Daniela Reiner, desejar à senhora sucesso, que Deus abençoe a senhora nesse processo. Santa Catarina é um Estado abençoado e está acima de qualquer crise que tenhamos. Santa Catarina, com certeza, é o melhor Estado do Brasil e continuar sendo, porque cada um de nós fará a sua parte. O mais importante que tem Santa Catarina é o Catarinense. É deles que a gente precisa cuidar. Em nome de cada município, de cada prefeito, de cada prefeita, quero agradecer à senhora, ao governo do Estado, por esse momento, mas também agradecer ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e todos os deputados, por entenderem a importância que tem o município. É lá que as coisas acontecem. E fortalecer e falar nesse momento da Assembleia Legislativa. Por muitas vezes, o deputado não é reconhecido como deve ser, lá na ponta. Eu sou muito grato a cada deputado, que olha para nós de maneira muito diferente, trabalha dia e noite, para que o município tenha lá a nossa qualidade de vida, que nós tanto merecemos. Então, esse momento é especial aqui, à Assembleia Legislativa, ao governo do Estado, mas, contudo, a cada município. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Convidamos, neste momento, para fazer uso da palavra, o senhor Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Dionei Tonê. Muito bom dia, senhora governadora do Estado, em exercício. O senhor presidente da Alesc, em seu nome, toma liberdade de cumprimentar todos e cada um dos deputados e deputadas que aqui estão. Dizer que é de extrema importância, governadora, essa parceria que existiu entre os deputados estaduais e o governo do Estado. Na sensibilidade dos deputados de indicarem os municípios que queriam fazer a sua presença com aporte de recursos para a aquisição de equipamentos para a Polícia Militar e da sensibilidade do governo do Estado de dar a execução a essas emendas. É importante fazermos um retorno histórico. Essas emendas são 19 para exercício em 20. Nós tivemos uma dificuldade de execução pela dificuldade de entrega de viaturas. Por isso que elas estão sendo feitas agora. Nós já temos 20, 21, que eu parabenizo os deputados por terem mais do que dobrado o valor que fizeram, que viram aqui. Nós temos um incremento de execução de 11.019,20 e temos de 23 milhões de 20,21. É um parabéns muito forte e um agradecimento por parte da Polícia Militar a essa parceria dos deputados. Nós temos a necessidade e temos feito isso, governadora, buscado investimentos em parcerias dos deputados estaduais, deputados federais, do próprio governo do Estado, porque nós precisamos recuperar a capacidade operacional da Polícia Militar. Nós precisamos colocar veículos em condições de dar condições de trabalho com conforto e segurança. Precisamos colocar equipamentos de ponta para fazer frente à criminalidade, porque o nosso objetivo é prestar cada vez mais um serviço melhor à nossa sociedade. Então, presidente, fica o nosso agradecimento, em nome da Polícia Militar pela indicação, o nosso agradecimento ao governo do Estado por ter permitido essa, e, com certeza, todas as cidades que estão sendo apontadas agora por indicação dos senhores deputados, saberão dar o agradecimento a cada um dos deputados. E aos nossos policiais que nos acompanham e nos ouvem, saibam que nós estaremos trabalhando incensantemente para melhorar as condições de trabalho e, toma liberdade, governadora, recuperar a capacidade financeira do salário deles também. É uma necessidade que temos, e nós trabalharemos firmemente dessa maneira. Meu muito obrigado. Convidamos neste momento para fazer o seu pronunciamento a excelentíssima senhora governadora interina do Estado de Santa Catarina, senhora Daniela Cristina Reiner. Obrigada. Ok, tranquilo. Oi? É a sua casa. Tranquilo. Não esquecer dos meus cartões. Eita, que ficou muito alto isso aqui. É grande o menino, mas não tanto, né? Vamos baixar um pouquinho aqui. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Quero, de uma forma toda especial, cumprimentar a nossa governadora interina, Daniela Reiner, que é lá da nossa região, do nosso oeste do Estado de Santa Catarina. Em seu nome, me permita fazer os cumprimentos a toda a sua equipe de governo que está acompanhando este ato nesta manhã. Cumprimentar o nosso comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Jonei. Em seu nome, também me permita, coronel, fazer os cumprimentos a toda a segurança pública do nosso Estado. Cumprimentar na pessoa do nosso vice-presidente da Assembleia, Nilson Berlanda, todos os nossos colegas deputados e deputadas que estão conosco nesse ato, nesse ato tão importante para Santa Catarina. E, é claro que, carinhosamente, todos os senhores e senhoras que estão acompanhando este momento tão importante. Este ato é um ato que simboliza, acima de tudo, a sensibilidade deste poder. A sensibilidade dos deputados e deputadas em entenderem o que realmente os nossos municípios precisam. E aí, meu presidente Tafecã, ao tempo que lhe cumprimento, Coli, eu quero que você leve este reconhecimento por parte de todos os representantes do povo de Santa Catarina, que são esses deputados e deputados, que têm essa sensibilidade de entenderem, lá na base, lá na sua região, o que realmente o município precisa. Então, a emenda parlamentar, quando se fala, e por muitos até é criticada, eles não entendem realmente o destino e a finalidade dessas emendas. Muitos encaram somente como uma politicagem. Mas a emenda parlamentar é a ferramenta mais sensível de distribuição do recurso do governo do Estado de Santa Catarina. Porque os deputados e deputadas que aqui estão neste poder, eles representam os quatro cantos de Santa Catarina. Do município mais pequeno ao mais populoso. E de lá, através das conversas com lideranças, vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas e tantos outros que representam a sociedade civil organizada, eles conseguem captar o que realmente aquele município, aquela região necessita. Então, através das emendas, daqui saem indicações importantes para o governo de Santa Catarina, que se referem à infraestrutura dos nossos municípios. Porque quem vive lá na base sabe o quanto é difícil você ir lá no interior retirar uma carga de suíno, retirar lá do interior um caminhão carregado de aves. Tudo isso é muito trabalhoso. E quem está no comando do município sabe o quanto é necessário o recurso. Porque aquilo que se arrecada no município não é o suficiente para dar conta de toda a demanda. E aí este apoio, este suporte por parte dos parlamentares é que dá este fôlego para o município prestar um serviço de excelência. Além da infraestrutura, o ano passado, esta Assembleia teve uma sensibilidade enorme com a educação dos catarinenses. Quantas emendas foram destinadas ao governo no ano passado para educar as nossas crianças, os nossos jovens no nosso estado catarinense. A saúde também sempre teve um carinho todo especial. Então, essas emendas, elas fazem a diferença, evidentemente. E a segurança pública em Santa Catarina é um exemplo para o nosso país. Os nossos policiais militares, nossos policiais civis, o Instituto Geral de Perícia, todos muito sintonizados em cuidar bem do catarinense. E é por isso que a gente percebe hoje, governadora, que Santa Catarina diminui os índices de criminalidade. Diminui acentuadamente, coronel. A gente percebe e acompanha pelos números que aqui chegam. Nos entristece um pouquinho, deputada Paulinha que acompanha, deputada disse, que representam aqui as mulheres, a bancada feminina aqui da casa, me entristece muito porque o único índice que nós tivemos uma elevação é justamente o feminicídio no nosso território. Quem sabe por falta de algumas informações que nos permitam ter políticas pontuais que ajudam a enfrentar antecipadamente este problema lá na família. E hoje à tarde, às 17 horas, nós estaremos aqui, graças a um trabalho muito intenso da bancada feminina da casa, que é muito atuante aqui dentro do parlamento. Nós vamos implementar numa parceria muito forte. Assembleia Legislativa, governo de Santa Catarina, Universidade Federal, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, UDESC. Nós vamos implementar aqui dentro do parlamento, que é a Casa dos Catarinenses, o Observatório da Mulher, onde nós vamos conseguir compilar todas essas informações e todos esses cérebros pensantes que aqui estão, conjuntamente com todos aqueles que representam poderes e órgãos, nós teremos a possibilidade de ter políticas mais presentes na vida da mulher e que realmente darão a elas a atenção merecida e a proteção para que se restabeleça a essas que sofrem tanto, a dignidade. Mas, nesse ato, simbolicamente, estamos fazendo esta entrega de todos os armamentos, viaturas. E disse num evento, essa semana, com o governador Moisés, que fazia o anúncio de 454 milhões, se não me falha a memória, para investimentos na área da segurança pública. Que investir em segurança pública não é somente investir na reprimenda, não é somente investir naquilo que oferece ao criminoso o temor, mas é também fazer saúde. Porque, no momento da pandemia que estamos enfrentando, a gente percebe nitidamente o quanto a polícia tem ajudado em fazer saúde. O deputado Marcos Vieira tem a bondade de compor conosco o palanque de honra. Porque, ao tempo em que ela está lá, ajudando os nossos municípios, ajudando o governo do Estado a dissolver as aglomerações, a mostrar a força do governo catarinense para fazer cumprir aquilo que são as determinações impostas pelo próprio governo e pelo Código de Santa Catarina, ela está fazendo saúde, sim, porque está salvando a vida de muitas e muitas pessoas. E tenho certeza absoluta que tudo isso que hoje representa este ato é em homenagem ao catarinense. Um grande abraço. Fez uso da palavra, neste momento, o excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Queremos registrar e também convidar para fazer parte do dispositivo de autoridades o excelentíssimo deputado estadual Marcos Vieira. Neste momento, para deixar o seu pronunciamento, convidamos a excelentíssima senhora governadora interina do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reiner. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, muito obrigada pela deferência, pela gentileza. Estou na casa dos senhores, estou na vossa casa. Fico muito grata de me dar essa oportunidade de falar nesse momento. Comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Dionei, presidente da FECAM, prefeito de Araquari, Clenilton Pereira, servidores e colaboradores da Polícia Militar de Santa Catarina, da Alesc, do Governo do Estado, convidados, imprensa. Eu quero fazer um cumprimento muito especial comandante Coronel Dionei, a toda a Polícia Militar, a todas as outras forças de segurança do Estado de Santa Catarina, que, nesse momento difícil que o Estado vive, especialmente em função da pandemia, estão sempre à frente e são habitualmente os primeiros a serem chamados para qualquer intercorrência, qualquer ocorrência que acontece no nosso Estado. E estão sempre na linha de frente, estão sempre em contato com os perigos biológicos, enfim, para proteger a todos nós e a sociedade catarinense e a quem passa por aqui, a quem nos visita também. E por isso que esse momento é muito importante também, é muito importante a ação dos deputados que, através dessas emendas, entregam todos esses equipamentos. São mais de 11 milhões investidos, 38 municípios de Santa Catarina que serão prestigiados com viaturas, com armamento, equipamentos de proteção individual. E, como o deputado Mauro falou, nós temos muito orgulho da nossa Polícia Militar. Onde a gente for fora do Estado, a gente ouve falar muito bem. E a única parte disso que nos entristece é realmente o aumento da violência contra a mulher. E aí a ação das nossas deputadas, na tarde de hoje, às 17 horas, é muito importante. E todas as ações que as deputadas aqui de Santa Catarina estão fazendo, buscando alternativas, buscando ações para que a gente realmente consiga eliminar, esse seria o sonho de todas nós, eliminar do nosso Estado a violência contra a mulher. Senhores deputados, o Estado de Santa Catarina, através da ação de hoje, ver demonstrado os esforços comuns que nós precisamos ter em prol do nosso Estado. Hoje, em prol da segurança pública, e faço votos, desejo que parcerias como essa sejam perenes e que o diálogo entre o governo do Estado, a Assembleia Legislativa e as ações sejam cada vez mais efetivas, cada vez mais intensas pelo bem do nosso Estado. Hoje se materializam os esforços dos senhores deputados e do governo do Estado como um bom exemplo para a nossa segurança pública. Eu agradeço a todos os senhores, agradeço o convite de estar aqui, desejo aos nossos policiais que façam bom uso, que tenham um bom ano, que nós tenhamos resiliência e muita força para enfrentar esses momentos difíceis e rogamos a Deus que muito em breve a gente consiga retomar a vida com a maior normalidade possível. Muito obrigada. Obrigado, senhora governadora, também obrigado a todas as autoridades, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o Governo do Estado de Santa Catarina e o Comando Geral da Polícia Militar, também a Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, agradecem a atenção de todos. Está encerrado esse evento, tenham todos um ótimo dia.